Boa noite meu amigo, boa noite, por que não contas a tua mágoa? Quantas vezes te vejo embriagado sempre ao lado de uma mesa sentado Com um cinzeiro cheio de cinzas de cigarro queimado Deve ser um grande remorso ou um desprezo de alguém que eras amado Sim meu amigo, tantas vezes embriagado Sempre ao lado de uma mesa sentado Sempre da sociedade afastado E com um cinzeiro cheio de cinza de cigarro queimado Vou lhe contar um pouquinho do meu passado Veio desprezo naquela mulher Mas não consigo me dominar Sempre bebendo pra distrair Sempre fumando pra desfalsar Aquela mulher que eu tanto quis Que ao lado dela sentia feliz Hoje eu me sinto como um moribundo Sofrendo, calado, ausente do mundo Não, não é esse o teu dever Enquanto você sofre, ela vive nos bares a beber Esqueça aquela fingida Sim meu amigo, você tem razão Não sofro por ela e por suas traição Por causa de outro Destruiu meu lar Na vida ou na morte E ela te pagou Não sofro por ela e por suas traição E aí